A Texas Ranch Moda Country é uma loja completa no seu segmento e é representante de Bauru e região exclusivo da marca Nossa Terra, que inclusive é a marca que o Sérgio está usando. Está muito elegante, Sérgio. É uma alta qualidade de produtos Nossa Terra, né? Que é camisaria e jeans. Sabe o que é o melhor? Tem promoção, gente, na compra da camisa e da calça masculino e feminino. Qual é o valor? R$210,00 o conjunto. Você está ouvindo isso mesmo, R$210,00 o conjunto e esse valor ainda a gente pode parcelar, é isso? Em três vezes de R$70,00 sem juros. Algumas opções aqui nas camisas femininas, é claro, já olhei, já fiquei apaixonada. Também tem o jeans, gente. Imagina você ficar prontinho para todo evento que acontece. Calça, uma camisa por R$210,00, podendo parcelar em até três vezes de R$70,00. É só aqui na Texas Ranch que fica onde? Na Rua Virgílio Malta, 1676, Altos da Cidade, Bauru, São Paulo. E o telefone? 3206-1000. Texas Ranch, Moda Country, vem. Nova Air, vai. V